E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod de missão aí, feito pelo Eduardo Agora a missão Cataline e as drogas É apenas um arquivo Cleozinho aí, um scriptzinho pra vocês adicionarem E a localização, pra iniciar aí a missão, é na casa aqui de Catalina, aqui ó Bem aqui ó, no Fernenheide, aqui ó, nesse local aqui onde você grava Lá onde você fazia as missões de Catalina mesmo, no mapa Você vai lá na casa da Catalina Tem um veículo aqui, que eu já estava indo lá É rapidinho você chega lá É bacaninha a missão Você tem que roubar, pegar um caminhão né, com as caixas cheias de drogas lá Com cuidado Ela já está chegando Cadê a casa? Ela está aqui Está aqui ó Pra iniciar a missão Vocês tem que vir aqui ó, na Na porta aqui ó, entrar na casa praticamente Só entrar na casa Que já começa a cor de cena Olá CJ, você é por aqui? Vim, saber o que você queria falar comigo Preciso de um favor seu Quero que você roube um caminhão de drogas que está em uma indústria aqui próximo Mas como vou entrar lá? Simples, apenas pegue meu carro e entre na empresa sem chamar atenção Boa sorte Aí o carro dela, que ela vai te entregar Só entrar no veículo E já aparece aqui no mapa um local marcado aqui Cadê? Aqui ó Bem aqui Só seguir esse triângulozinho aqui no radar Está pertinho, não está muito longe Deixa eu sair daqui Pela autoestrada aqui é melhor É uma missãozinha bacaninha aí É simples e bacana a missão Esse daqui deve ser o veículo de trabalho dela, esse carro Vamos entrar por aqui ó Aqui é o local já marcado Esse é o caminhão que você precisa roubar A gente tem que ir até lá, estacione Ele já está carregado com as drogas lá Vai ter já um cara que vai pensar Pensar que você que é o que veio pegar Olá senhor, você se atrasou hoje Sim, mas agora já posso pegar o caminhão e ir embora Sim senhor, boa viagem Saia do veículo E pegue o caminhão Repare que o caminhão está afumaçando aqui em cima das caixas Isso aqui é do Cleomod É um scriptzinho do Cleomod que está fazendo isso aí Para Volte para a casa De Catalina Não estrague Ela precisa estar em perfeito estado Para entregar a Catalina Não estrague ele Ele que fala é o caminhão Vocês não podem bater esse caminhão aqui Por isso está saindo essa fumaça Tem umas missões Deixa eu marcar aqui a casa de Catalina Mesmo Tem umas missões que você faz no jogo normal Aquelas missões que você não pode destruir o veículo Sabe Tem que chegar com o veículo intacto Senão reinicia tudo de novo É o mesmo esquema daqui Por isso que está essa fumaça Qualquer batidinha que você der já era Então procure ir devagar Sem correr Sempre desviando dos veículos Eu não marquei o local Sempre desviando dos veículos Se no máximo no máximo Você pode dar só um arranhãozinho Mas tome muito cuidado Vá na manha de boa Para não Não cai Porque é como se já estivesse Explodindo Sabe Aquelas missões que você tem que ver A levar o veículo Sem que ele explora Sabe Por isso que está fumaçando Essas caixas aí foram colocadas Adaptadas em cima do caminhão Agora deixa eu ver um caminhão Caminho aqui Para ir com cuidado É bem legal Essas missões aqui de caminhão Gosto pra caramba Tem as próprias missões originais do jogo Que você tem que Que é o transporte de cargas Você tem que levar as cargas Sem danificar o veículo No prazo de tempo Opa Vindo devagarzinho De boa Você consegue Só ir lá Na casa de Catalina E estacionar o caminhão No local demarcado Que já aparece ali atrás Vermelho Só estacionar Com cuidado Não, não, não Quase que cai O matagal da bexiga Aqui E já era Prontinho aí Missão concluída Mais respeito Bacana E é isso aí pessoal Quem quiser Uma missãozinha Extra No seu GTA Só baixar E colocar dentro Do seu arquivo Cleo Beleza Então galera Então Fui Tchau 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 Tchau